Ai, essa é foda, olha o maluco, olha o maluco, irmão, de patins, garrado no ônibus, a 90 por hora, dentro do Santa Bárbara. Olha o maluco, mano, olha, olha, o maluco é muito louco, mano, entendeu? Olha, 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 olha isso, irmão, olha, o maluco é muito louco, olha, o maluco é muito louco, o maluco tá lá de laranjeira, vida, saímos do Sampódromo, caralho, o maluco tá agarrado no ônibus. Caralho, caralho, o maluco tá agarrado no ônibus, caralho, caralho, o maluco tá agarrado no ônibus doido, maluco, na moral. Caralho, o elenco o mais doido do ano, o ano acabou de começar, ah, esse é doido mesmo. Ai, tá, mano, mandou de coxas, caralho, porra, não rir, irmão, não rir. Ah, avisa que o amigo anda pra caralho, velho. Moleque é o Neymar do Patins, é o Neymar do Patins, pô. Tô de cara, tô vindo lá de laranjeira acompanhando o moleque, irmão. Ai, irmão, Deus te abençoe, parceiro. Ai, porque tu, ó. É o rei, nega aí.